Um cidadão das Canárias que alegadamente fugiu de Espanha com dois filhos menores sem autorização poderá estar escondido aqui em Cabo Verde. Questionado sobre o caso pela TCV, o diretor da Polícia Judiciária não nega nem confirma o caso, mas garante que a PJ já está a investigar e se houver confirmação de que o cidadão em causa está em território nacional, procederá em parceria com as entidades policiais espanholas ao processo de busca e detenção nos termos da lei. Nós efetivamente trabalhamos com as informações, é uma situação que efetivamente a Polícia Judiciária está a trabalhar, é claro que temos que garantir também o sigilo da informação, nós não podemos dizer porque se o funcionário está em Cabo Verde, luz em Cabo Verde, nós temos que ir atrás e ver se é verdade, comprovar a velocidade destes factos e nós estamos aqui para cobrar. E se estiverem Cabo Verde, certamente as autoridades espanholas serão informadas e tomarão as medidas que acharem conveniente.